Agora da apresentadora, o Mistura Minas é um projeto que está na sua sétima edição, foi idealizado pela Danuzi Carvalho, através da Cazulo Cultura, e é um projeto que promove encontros de linguagens, de gerações, uma diversidade em cena que a gente possa cada vez mais promover esses encontros e ter a arte como motor para a gente continuar fortalecido e vivos. Eu queria agradecer a essa equipe que está aqui. Hoje já é o sétimo dia que a gente está aqui nessa maratona. Então, esse é praticamente um festival, ainda tem amanhã, depois, e é muito bom ter vocês aqui. Então, venham, voltem e convidem mais pessoas. Esses encontros têm sido transformadores, muito potentes, e trazido o que de mais bonito a gente tem aqui na nossa cidade, no nosso estado, que é a arte. Queria agradecer também a presença do Juliano, nosso intérprete tradutor de Libras. E é o seguinte, hoje a gente vai ver aqui o encontro de três grandes compositores, instrumentistas. Coral, que é lá de Jequié, já tem um tempo que está vivendo aqui em Belo Horizonte. Nath Rodrigues, que é muito instrumentista também, é daqui de Belo Horizonte, tem feito um trabalho lindo. E Sérgio Pereirei, que também já tem um tempo que semeia a arte, cultura, aqui na nossa cidade e no mundo. Então, é uma noite muito especial e é muito bom ter vocês aqui. Eu resolvi hoje, quando eu conheci Coral, que é quem vai entrar agora e depois vai trazer esses outros dois convidados, eu acabei fazendo uma música para ela, porque eu não resisti, assim, à presença dela. E é uma música que poderia ser para qualquer um de nós aqui, ela cabe muito bem para a Nath, para o Pereirei, e resolvi cantá-la para vocês. Eu vou sentar aqui para eu não ficar, tipo, escalando uma montanha. Espera aí. É assim que eu vou abrir esse show hoje. É um mistério encarnada em pessoa Inspiração que atravessa o firmamento Tem no olhar imensidão que coisa boa É poesia, sedução e alimento Teu cheiro vem à noite me aperrear Teu jeito leve e gostoso de dançar Teu corpo encara a caretice bem no rosto E é nesse gosto que eu quero me assanhar Deixa a língua dançar No céu da boca Deixa a brisa rasgar a sua roupa Deixa o grito sair do coração Teu sorriso é larva de vulcão Deixa a língua dançar No céu da boca Deixa a brisa rasgar a sua roupa Deixa o grito sair do coração Teu sorriso é larva de vulcão Teu corpo desloca a terra do centro Com vocês, coral Woooo! Woohoo! 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 Thank you so much 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 Amém. 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 Migrei, Mãe Fugi da floresta quis ver o mar... ...e mergulhei. Migrei, mãe Dereti Meu chão no sertão Eu chorei Desaguei Fiz lambúria Fiz trofão Migrei, mãe Fugi de mim Que não era Na razão Eu sou bicho irracional Refleti Que na vida Não se espera Já tentei Ser bom e mal Mãe Quis morar no coração Daí de onde tu tá Dá pra me ouvir Sorrir Eu quis tanto ficar Mãe Mãe O amor é palavra no plural O amor é palavra no plural Não tem nada não, mãe O amor é palavra no plural Não tem nada não, mãe O amor é palavra no plural Daí de onde tu tá Eu sorri um bocado Eu sorri um bocado Menina na rua Um abraço Um abraço Um beço na beira Do tampote Pra ver se aquece o coração Assistir do teu lado A gente crescer no motivo Qualquer que nasce e desativa Que merda que tira Que merda que tira o pé do chão Senti teu calor me suar Sarei a dor de amor que passou O corte que o tempo remendou A cura foi me fazer voar Eu sorri um bocado Menina na rua, um abraço Um beço na beira do cancote Pra ver se aquece o coração Assisti do teu lado A gente crescer do motivo Qualquer que nasce desatinho Que mera que tire pelo chão Voei, me joguei no vento da paixão Eu corri pro teu peito, dentro do cão Senti teu calor me suar Sarei a dor de amor que passou O corte que o tempo remendou A cura foi me fazer voar Voei, me joguei no vento da paixão Eu corri pro teu peito, dentro do cão Senti teu calor me suar Sarei a dor de amor que passou O corte que o tempo remendou A cura foi me fazer voar Voei, me joguei no vento da paixão Eu corri pro teu peito, dentro do cão Senti teu calor me suar Sarei a dor de amor que passou O corte que o tempo remendou A cura foi me fazer voar Voei, me joguei no vento da paixão Eu corri pro teu peito, dentro do cão Senti teu calor me suar Sarei a dor de amor que passou O corte que o tempo remendou A cura foi me fazer voar E eu corri pro teu peito… Rua muito boa noite viruses que viram Como cês estão.. tão bem? Muito feliz, muito feliz em estar aqui cantando Nesse evento especial Nesse lugar especial Pra vocês que são pessoas especiais Muito obrigado por terem vindo Assistir O último show do ano E esse palco eu vou receber pessoas que eu Admiro profundamente E eu espero que vocês gostem do show Fiquem à vontade A casa é nossa Vou contar algumas canções autorais Algumas já lançadas Outras ainda por vir E é isso, pra quem não me conhece Sou coral, cantora, compositora Do sertão baiano, de que é Bahia E agora baianeira Simbora